Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu vim gravar aqui mais um vídeo, mais um tutorial é para ajudar você aí que é aqui de Manaus e recebe o auxílio estadual e aí então eu quero mostrar para vocês uma questão que está sendo muito comentada aqui no vídeo, tá bom? Que é sobre a criação de senha, só que lá no campo onde você coloca CPF as pessoas estão tendo alguns probleminhas, então eu vim aqui sanar essa dúvida, tá bom? Para vocês, então não sai daí e vem comigo. Bom gente, então vamos dar início aqui no vídeo, tá bom? Primeiro eu quero que você entre aí pelo Avancard no Google, tá bom? Digita aí Avancard, entra no site aqui, tá bom? O site oficial do Avancard aqui, ó gente. Entrou, quando você entrar vocês vão clicar aqui em área do cliente. Gente, você aí que não tem a senha, ainda não tem senha para acessar o Avancard, você vai clicar aqui em tipo de acesso e você vai colocar usuário, tá bom? E aqui em long, gente, você vai colocar 1, 2, 3, mudar, tá bom? Então, você vai colocar assim, ó. 1, 2, 3, mudar. Não, gente, perdão. Aqui você vai colocar o CPF de vocês, tá bom? E aí você vai apertar em prosseguir. Eu vou colocar aqui meu CPF e já volto com vocês. Ó, gente, eu coloquei aqui no long, eu coloquei meu CPF e apareceu esse número pra mim. Gente, quando você colocar o seu CPF e aparecer esse número, não ache que é erro do aplicativo ou que é erro aqui do site, tá bom? Esse número que aparece aqui é o seu número do cartão, então você vai pegar o seu cartãozinho e você vai conferir se é esse número que tá no seu cartão do auxílio estadual, tá bom? Eu vou conferir aqui pra confirmar com vocês, tá bom? Como é o número do cartão. Pronto, estou confirmando, é esse mesmo, esse número que aparece aqui. Logo em seguida que você coloca o CPF é o número do seu cartão. Pode conferir, tá bom? E aí você vai clicar em próximo. Aqui já tem a minha senha salva. Você vai colocar a senha pra mudar, você que não tem senha, você vai colocar 1, 2, 3. Mudar, você vai colocar em caixa alto, você vai escrever 1, 2, 3. Mudar, tá gente? Então, essa era a dúvida que eu queria tirar pra você aí, que está tendo esse probleminha no site do Avancard, tá gente? Esse número que aparece aqui não é erro, não é bug, é simplesmente o número do seu cartão e você vai clicar em próximo aí após colocar a senha que você cadastrou ou se você não fez a senha, você vai colocar 1, 2, 3. Mudar e vai conseguir aí fazer a alteração da sua senha. Vou deixar o link completo aqui de como alterar a senha na descrição desse vídeo, tá gente? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo!